Um ato na Praça Tiradentes marcou o Dia Internacional da Mulher em Ouro Preto. O evento contou com a participação de inúmeros coletivos que lutam pelos direitos da mulher. Denunciar a violência e intensificar a luta pelo reconhecimento dos direitos da mulher foram os objetivos do ato organizado pelo coletivo Marias de Ouro Preto, que aconteceu na Praça Tiradentes nesta quarta-feira, Dia Internacional da Mulher. O objetivo do ato é um ato de protesto, o Dia Internacional da Mulher é um dia de luta, tradicionalmente de luta, cuja origem do ato ainda não é clara, mas que tem forte vínculo com o movimento comunista da Revolução Russa de 1917, entre outras origens possíveis. E é retomar, o objetivo do ato é retomar o momento de protesto. Inúmeras mulheres morrem todos os dias, são assassinadas, até hoje nós não temos os salários equiparados ao homem, a questão do estupro, da violência obstetrícia, inúmeras questões que permeiam a causa da mulher e nós estamos aqui para protestar, porque o Dia Internacional da Mulher é um dia de protesto, um dia de manifestação. O ato também foi marcado por protestos contra o presidente Michel Temer e as reformas propostas por ele, na educação e previdência social. E nós estamos aqui hoje para chamar atenção e lutando contra as medidas desse governo ilegítimo e machista. Para Rafaela, as mulheres já conquistaram alguns direitos, mas ainda é preciso avançar mais, principalmente na proteção contra a violência física e sexual sofrida por muitas delas. E o primeiro passo para isso é a instalação de uma delegacia especializada nesse tipo de atendimento. É marcar que essa é uma luta das mulheres, não é mérito de nenhum vereador, não é favor de prefeitura, é assegurar direitos que as mulheres vêm lutando por eles há anos. União. Esta é a palavra para que as mulheres conquistem plenamente os seus direitos. Eu acho que a gente tem que ter união de forças. A mulher não pode se dividir, o negro não pode se dividir. A gente tem que ter união. Onde existe união, existe força. A mulher não pode se dividir, o negro não pode se dividir. A mulher não pode se dividir.